E olha só quem tá aqui com a gente hoje, ele ficou bem mais equipado, ganhou um novo visual, tá mais seguro. No entanto, manteve o velho motor 1.6 aspirado de 114 cavalos. Com vocês, Nissan Kicks 2022. E olha só quem tá aqui. Muito bem, meus amigos, agora a bordo aqui do novo Nissan Kicks 2022, modelo que manteve aí a qualidade construtiva já encontrada até o então. Aqui dentro a gente tem um acabamento interno muito similar ao Versa que eu testei anteriormente, então a gente tem uma excelente parte construtiva. Plásticos de boa qualidade, soft touch nessa versão. E o mais legal de tudo é que todas as portas, inclusive as traseiras, possuem acabamento igual. Ou seja, todas elas possuem soft touch, diferente de alguns carros que é soft touch na dianteira e atrás é puro plástico. Fora que aqui nós temos botões iluminados nas quatro portas. Além disso, como essa versão conta com o pacote Tech, ele tem o controle que desce e sobe os vidros automaticamente. Bom, aqui dentro, como nós estamos falando de um Nissan, o volante é o mesmo do Versa, um volante muito bem acabado de couro de qualidade. E o mais legal de tudo também é que nesta versão nós já temos o controle de cruzeiro, que foi um item bastante pedido. Além, é claro, do console central aqui, que até o então fazia muita falta. E o painel, como eu disse, é o mesmo do Versa, ou seja, analógico e a metade digital. Só que, diferente do Versa, que só tinha a opção do espanhol, inglês e francois, aqui nós temos o nosso querido português. O que facilita bastante as coisas para algumas pessoas que têm dificuldade ou não têm conhecimento de outras línguas. Bom, eu não vou ficar passando botão por botão, porque tem vários canais no YouTube que já fizeram isso. Então, vamos ao que interessa, vamos dar uma voltinha no nosso Kicks. Posição do câmbio em D, o motor é o já conhecido 1.6, 16 válvulas de 114 cavalos. E a transmissão é uma automática CVT com simulação de seis trocas. Câmbio que conversa muito bem com o conjunto mecânico e traz um desempenho relativamente bom. As pessoas reclamaram, mas de longe me incomodou o desempenho. Achei muito bom, por sinal. Assim como o seu consumo, que fez uma média de 10 a 11 por litro na cidade com gasolina. Agora com etanol, fiz entre 7 e 8. No entanto, para um carro de 1.139 kg é um consumo relativamente bom. Vamos combinar. Fora que o carro agora na sua linha 2022, além do visual renovado, que ganhou novos faróis, a lanterna traseira com a extensão igual ao modelo norte-americano. Só que lá, né, essa extensão acende. Aqui é só refletivo. Fora essas mudanças visuais, o Kicks 2022 está bem mais equipado. Ele está trazendo, como eu já falei, o controle de cruzeiro. Ele está trazendo retrovisor fotocrômico, airbags laterais. A alerta de ponto cego que acende aqui do ladinho. Então ele trouxe alguns itens que estavam faltando. O carro é muito gostoso de dirigir. A suspensão dele é muito acertada, macia, silenciosa. E me lembra muito até a dirigibilidade do seu irmão Versa. É claro que aqui nós estamos um pouquinho mais alto. O banco tem uma boa regulagem de altura. É um carro, então, que me surpreendeu bastante. Eu que não sou muito fã de SUVs compactos, confesso que o Kicks é um carro que agradou bastante no meu uso diário aqui nos dias que eu fiquei com ele. Afinal, o carro traz um bom espaço interno, um bom desempenho, um bom nível de consumo. É uma ótima pedida aí para você que busca por essas particularidades num carro. Aqui atrás é relativamente confortável. Só que para você que é alto, um encosto de cabeça aqui pode atrapalhar um pouquinho, porque ele fica bem na tua cervical ali, incomoda um pouco. Então eu recomendo que você sempre ergue isso aqui se você for viajar. E uma das grandes virtudes que eu gostei do Versa foi o seu silêncio a bordo. Coisa que se repete aqui no Kicks. Graças ao bom isolamento acústico que a Nissan adotou nos modelos, o carro ficou bem silencioso por dentro. O motor de quatro cilindros é de baixa vibração, é bem silencioso. Então é um carro muito bom nessa questão de silêncio. Não é igual aos três cilindros, que tem aquele toquezinho um pouquinho mais áspero. Aqui a gente sente um carro bem confortável. Isso dá uma sensação de mais conforto. Eu gostei. Deixa o carro, a experiência a bordo, de dirigibilidade muito mais satisfatória. Atualmente o Kicks é o único produto da Nissan fabricado aqui no Brasil. Ele lá no comecinho, lá no final de 2016, era importado do México. Só que poucos meses depois, após o seu lançamento aqui no Brasil, ele passou a ser fabricado na planta de Resende, lá no Rio de Janeiro. E agora em 2021, em fevereiro, ele trouxe as atualizações já presentes no modelo asiático e norte-americano. E como eu falei, ele puxou mais o visual do modelo vendido nos Estados Unidos, por conta das lanternas interligadas. E o mais legal de tudo é que em seu lançamento, a Nissan manteve o preço de tabela praticado até o então, que nessa versão, no caso, era R$ 116.390. Porém, recentemente, a Nissan promoveu um reajuste para toda a sua linha de R$ 2.600. Então, atualmente, esse carro custa R$ 119.990. E como ele tem o adicional do pacote Tec, que inclui esses itens que eu falei, ele está R$ 3.500 mais caro. Então, seu preço final fica um pouquinho acima dos R$ 123.000. Aqui dentro do Kicks, a gente tem uma experiência bem agradável com esse alto-falante da Bullse aqui dentro, bem no encosto da cabeça do motorista. Não é aquela coisa, um som que te atrapalha, parece que você está de fone de ouvido, só que você consegue observar tudo o que acontece ao seu redor. É bem legal. E o bom do Kicks, que ele consegue mesclar tudo o que você precisa aí no SUV. O porta-malas dele é bem generoso, 432 litros. É um porta-malas profundo e alto, então você consegue carregar bastante coisa ali nele. Bom, e de modo geral, o Nissan Kicks 2022 está aprovado. O carro atendeu muito bem as minhas necessidades, gostei dele. Apesar de não ser muito adepto dos SUVs compactos, o Kicks demonstrou um carro muito versátil para o dia a dia, me trouxe bastante conforto, uma dirigibilidade incrível, muito boa. O motor conversa muito bem com o câmbio, então é um carro muito bem acertado, suspensão, o consumo dele é bom, o desempenho é bom. É um carro que, com certeza, também vai atender as suas necessidades. Eu vou ficando por aqui, porque eu vou curtir mais um pouquinho aqui do Kicks 2022. Esmaga o dedão aí no like, porque senão o YouTube não recomenda o meu canal. Lembrando também que, se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora ficam esses outros vídeos clicáveis do finalzinho. E nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu, galera, um grande abraço. Não sei que dia vai ser esse vídeo, então... Isso aí. Até a próxima. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.